Dia lindo não é de Olinda O sol nem nasceu ainda Mas o coração se iranda O sol vai mudando de cor E a turma chegando pra dançar Dia lindo não é de Olinda A noite nem bem se finda E o sol já se espalha redondo No riso de tudo que é flor E a turma chegando pra dançar É dia de coqueceira andada E saia rodada no mar E pouco de gente que se espraia Na praia raiado de aluar E eu tava mesmo de Olinda Doido procurando por você E eis que na banca de novo É mesmo o de Olinda que vem chamar O dia lindo vem de Olinda Dança O dia lindo vem de Olinda Dança Dia lindo pois é de Olinda Batuque de lua a campinha Da som de Mozambique e Luanda O vento cochichando o amor E a turma chegando pra dançar Dia lindo pra ver de Olinda Quando o perimba é o tom dita Um beijo, um cheiro de aonde Um barco pirado no olhar E a turma chegando pra dançar De Olinda é fria da Iara Um gozo de moça na pré-mar E a dona da mina do olho Dá uma pulosinha que a gente quer cheirar Pois esse seu cheiro de Olinda Desceu pelo rio com você E eis que na banca de novo É mesmo o de Olinda que vem chamar O dia lindo vem de Olinda Dança 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri